Tenho 10 mil reais na poupança, tirar e investir aonde? Excelente pergunta. Primeiro, na poupança, esses 10 mil vão te render mensalmente 50 reais. Se você tirar da poupança e colocar no Tesouro Selic, que rende mais e é mais seguro que a poupança, vai te render 100 reais todos os meses, mais que o dobro. Se você quer aprender a investir em ações e fundos imobiliários...